O Bom Trid é a casa-torna. O Trid Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebem em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bom Trid é a casa-torna e você pode garantir o seu agora mesmo. Está esperando o quê? Mude o seu jeito de investir. Abra sua conta. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolino e estou aqui para apresentar o programa. Gente, esse daqui é o último vídeo do ano de 2023. Já queria passar aqui uma mensagem agradecendo a todo mundo aqui por ter acompanhado durante esse ano e dizendo para vocês, é só o começo de muita coisa boa. 2024, isso aqui vai continuar crescendo, a gente vai continuar trazendo os episódios, a gente vai mudar algumas coisas, vai ter sorteio no primeiro vídeo já de 2024. Então, pô, vem aqui, inscreva-se, deixa o seu like e ativa a porra do sino, porque ninguém aguenta mais falar isso. Essa que é a verdade. Então vou terminar 2023 falando, por favor, assinale a porra do sino. Ok? Brincadeira, gente. Parar de falar palavrão. Teve um cara que ficou bravo, falou assim, pô, assista com a minha filha, me desculpa, mas é que era só para dar essa entonação, mas agora vou parar. Beleza? Bom, gente, hoje eu vou fazer, como falei, a parte 2 aqui, das ações preferidas analistas de cada um dos setores. Fiz a parte 1 semana passada, estou fazendo aqui a parte 2 agora, isso para já te preparar para 2024, para você já entrar aí, pelo menos, com uma certa recomendação de analistas certificados, para você saber o que fazer. Abra a sua conta na Genial, aproveite, como falei, deixa o like e se inscreva, mas também siga a gente no Instagram, Genial Investimentos, e aproveite e me siga no meu canal do YouTube, Bruno Rosolini, e também lá no meu Instagram, Bruno Rosolini também, é só você colocar meu nome. Bom, vamos lá, gente. Como eu falei rapidinho, eu já falei na semana passada, mas veja, os analistas têm um setor, eles são responsáveis, eles analisam todas as empresas daquele setor, escolhem a que eles mais gostam. Ou seja, ou que tem mais upside, ou que eles acham que tem menos risco, ou que eles acham que tem, por exemplo, uma dinâmica mais interessante de risco-retorno. Enfim, aí eles acabam chamando de Top Pick Genial. A Top Pick Genial é o que eu estou falando, que é a ação preferida de cada setor. Então, o que eu for mostrar para vocês agora nessas imagens, vão ser no momento que eu estou gravando esse vídeo, óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, por isso que eu faço essas atualizações, normalmente, há alguns meses, a cada, sei lá, três meses, por aí. E aí, você tem que acompanhar sempre a plataforma para saber se isso mudou, ou acompanhar, como eu falei, o Tudo Sobre Ações aqui, para saber exatamente o que está acontecendo. Beleza? Bom, vamos lá. No setor de energia, olha que interessante, Eletrobras é a empresa que o Vitor Souza, que é o nosso analista aqui, mais gosta. Ele ainda calcula um upside de 15%, basicamente, fora o dividendo interessante que você deve receber. Para ser bem sincero, em 2024, talvez em 2025, a gente ainda não veja um dividendo tão robusto, mas já tem algumas projeções, falando lá para 2026, a gente vê mais ou menos 12%, 13% de yield, o que é muito, muito interessante. E quem investe no setor de energia, gosta disso, né? Eletrobras é uma empresa recém-privatizada, está passando por toda uma transformação, no sentido de melhora de eficiência, corte de custos, foco no core business mesmo, então venda, por exemplo, de participações minoritárias em algumas empresas que não fazem tanto sentido, isso deve melhorar a empresa, tá? É uma tese com o tempo, não é de um dia para a noite, se você acredita, assim como o Vitor Souza, fique aqui feliz, porque você tem uma recomendação de compra. Se você não acredita, a gente tem outras empresas elétricas aí, já mais consolidadas, que às vezes também tem a recomendação de compra, tá? É só você acessar lá a plataforma Geneoanalisa. Quando a gente fala de papel e celulose, aqui a gente tem Suzano, recomendação de manter, ele deixa, eu fiz isso de propósito, tá? O analista deixa Suzano como a top pick, mas olha que louco, ele tem compra para a Klabin. Pode ser, um, que ele esteja, e ele ainda irá mudar essa top pick dele, ele só está esperando por algumas razões, mas o que eu posso te garantir hoje é, Suzano está com top pick, mas está com manter, ok? Justamente por uma visão mais de curto prazo, que ele não acha tão interessante para a empresa, e Klabin está com compra, tá? Porque ele tem uma tese mais de crescimento para a empresa, beleza? Então, só para trazer para vocês um pouco dessa visão. Eu, pessoalmente, tenho o Klabin. Gosto mais, prefiro mais pela dinâmica da empresa, pela dinâmica até mesmo dessa fase de crescimento maior. Só que, se você gosta de Suzano, também é uma excelente empresa. Essa é a verdade. Mas a recomendação, nesse momento, não é de compra, ok? Bom, a gente tem na parte de óleo e gás, Prio ainda, como a nossa preferida aqui, pelo menos o Vitor Souza, que é o analista aqui, responsável por esse setor, tem Prio. E olha que louco, apesar de já ter subido pra caramba Prio ao longo do tempo, gente, desse último ano, ele ainda calcula, pô, 30%, vamos arredondar, de upside. Uma empresa que tem entregado resultados excelentes. Essa é a verdade, tá? Só que, o lado ruim, eles acharam muito bem claro, inclusive ali no Prio Day, que, cara, eles não querem fazer numa política de dividendos, tá? Eu sei que eles anunciaram recentemente aí sete centavos por ação, que não é nada. Mas, pô, eles não querem ter uma política um pouco mais robusta. Porque o foco deles está em pegar o dinheiro que eles ganham, que eles lucram, reinvestir, comprando, por exemplo, mais campos. Comprando outras questões, outros projetos, vamos colocar nessa palavra assim, mais geral, tá? Por quê? Porque eles querem crescer a qualquer custo. Qualquer custo, não no sentido pejorativo aqui, mas eles preferem crescer agora do que distribuir dividendos. Cada um tem a sua estratégia, eu acabo não tendo a empresa por conta disso, mas se você gosta e não tem ali, por exemplo, o objetivo principal, o dividendo, é uma ótima empresa, ok? Não tenho nem o que falar. Em parte de metais aqui, a gente tem Vale, o que eu concordo bastante. Vamos lembrar que Vale estava R$60,00 alguns meses atrás. Estava extremamente barato, gente. O analista da Genial falou, eu fiz vídeos aqui, eu falei também. A gente ainda tem um upside de mais de 10% aqui, fora o dividendo que você vai receber, que no ano que vem deve ser na casa dos 14%. Essa é um pouco da estimativa do analista aqui da Genial. Recomendação de compra, eu gosto bastante de Vale. Só tem que tomar cuidado, comode, comode cíclico, comode tem mais volatilidade. Beleza? Fica com isso na sua cabeça. Na parte de indústria, Randon, ok? Nós temos aqui, recomendação de compra também, mais de 12% de alta. E na parte agrícola, SLC. Tem toda a questão aí do pessoal falando do Euninho, da questão climática. É um risco, sempre é. Não sou especialista no setor agro, não sou analista desse setor, nem tenho essa posição na minha carteira pessoal, mas o que eu posso te dizer é, sim, existe esse risco, o que eu te recomendo é se você está muito assustado quanto a isso ou quer saber um pouco mais, acompanha os relatórios, gente. Tem muita informação lá e é de graça, não custa absolutamente nada. Olha o upside, mais de 150%, tá? Pelo menos no momento que eu tirei essa print, lá na nossa plataforma, era esse o upside. Pode ser que o analista até, de certa forma, reveja o preço em algum momento, por enquanto não foi feito, por isso que a gente tem esse ali, SLC com mais de 150% de upside calculado, de acordo ali com o modelo do analista, recomendação de compra. Beleza? Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, abra sua conta aqui na Genial, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho aqui para você não perder nada. Beleza? Eu desejo a todo mundo aí um ótimo ano novo. A gente se vê no primeiro episódio de 2024 para o nosso sorteio. Espero que vocês tenham curtido aqui os episódios, deixe suas dicas, deixe sua mensagem aqui embaixo, vai ser bem legal. Forte abraço, valeu, falou, foi.